O nome dessa música é Alexa Claro Estão no son, DJ Nas escadas, nas saltadas E por aí O imparismo do bom voar Patrícia Drogas e bebidas E domino o monte E cura-feição Drogas e bebidas Estão no son, DJ Pode até matar O pedaço de você Só com você Quando suparir Pense um instante Não acelere pra lá Se tem uma chance Pense um instante A gente perde um pedaço de ser, nas estradas, nas calças, e por aí o homem vai, A gente perde um pedaço de ser, nas calças, e por aí o homem vai, A gente perde um pedaço de ser, nas calças, e por aí o homem vai, A gente perde um pedaço de ser, nas calças, e por aí o homem vai, A gente perde um pedaço de ser, nas calças, e por aí o homem vai,